Peguei até o emoji ali, ó, Lamonia do coraçãozinho, vamos falar sobre uma notícia diferente que aquece o coração. Em Caratinga, durante uma ocorrência de roubo com viaturas, né, com sirenes e geroflex ligados, aconteceu algo diferente. Presta atenção, os policiais não sabiam, é que de longe, a pequena Rebeca, de apenas 9 anos, estava vendo tudo, né? Torcendo para que a polícia conseguisse prender os criminosos. Mas a maior recompensa ainda estava por vir, né? Pouco tempo depois, ela enviou um áudio, olha que legal, que deixou todos emocionados e com o coração cheio de amor, né, paz e de ternura, né? É, inclusive a gente tá com um áudio aqui. Capricha, Gabigol, vamos ouvir o áudio da criança aqui, ó. Oi, Polícia Militar de Caratinha, tudo bem? É, hoje aconteceu uma coisa aqui no Barre Estrela Nada, aí até que eu tava sentada olhando. Quando eu crescer, eu quero ser polícia pra acabar com a maldade desse Brasil, acabar com o massacre e acabar com tudo. Então eu queria mandar essa mensagem, porque eu queria que pelo menos você, igual você me respondeu uma vez, eu ficava muito feliz e eu queria que você me respondesse nesse também. E quando eu crescer, eu quero ser polícia pra acabar com toda a maldade mesmo. Bem, eu amo vocês, policiais. Você é nosso salvador. Depois de Deus, você que cuida da gente e protege a gente. Porque quando o vilão vem, vocês prendem ele. Aí sim, como é que é o nome dela mesmo? Hã? Rebeca? Ô, Rebeca, você deve estar acompanhando o Balan Geral. Mas que alegria ouvir o seu áudio. Eu não sou da polícia, naturalmente, né? Tem nove aninhos, né? É, mas minha família tem policiais, né? É, eu fico aqui imaginando como é que tá o coração aí. Vocês colocaram a frase, ei, ô Panterinho, o fofurômetro explodiu. Aí lá, moneira. Você viu? O fofurômetro explodiu. O editor, ele fica encantado com essas coisas, né? É, o fofurômetro explodiu, diz ele lá. Ocorrência policial sob os olhos de uma criança em Caratinga. Pra gente notar algumas coisas, né? Que as crianças estão em todo lugar, estão observando tudo. E pegando bons exemplos, né? Coloca aplausos, Gabigol, para a Rebeca, de nove aninhos, que quando crescer, quer ser policial pra acabar com a maldade desse nosso Brasil de zera, né? É, Rebeca, eu espero estar nas ondas do rádio e da TV pra noticiar a sua aprovação no concurso, a sua formatura, a sua designação e as ocorrências que você vai encampar. Ó, que o fofurômetro explodiu aqui pra você, ó. Beijo, Rebeca! Ei, coisa boa!